Item 9, processo 48.500, 49.08, 2014-91. Declaração de caducidade da concessão otorgada à SPMGF Energy Seridó, Transmissão de Energia Limitada, por meio do contrato de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica número 17-2013, celebrada em 9 de outubro de 2013. Diretor relator, doutor José de Rosa. Bom, senhores diretores, esse processo aqui eu trouxe de volta, nós já havíamos deliberado ele com a seguinte decisão, de caducidade por meio da agência. Em virtude de a gente ficar um pouco desconfortável nesse processo, nós solicitamos um parecer da Procuradoria, o qual entendeu que seria, na leitura mais conservadora da lei, que a gente deveria encaminhar para o Ministério e ele sim declarar caducidade. Então, na verdade, eu trouxe de volta o processo, tendo em vista que nós sequer tínhamos publicado aquela resolução, embora que o diretor relator havia assinado esse processo, está na pauta, aliás, está no processo, mas eu acho que é importante esse dispositivo, eu só vou ler o dispositivo porque eu acho que é o que importa, o restante nós já tratamos lá atrás, então, do expor-se com base nos documentos constantes no processo, voto por anular de ofício a decisão de publicar a resolução autorizativa conforme decisão proferida na 38ª reunião pública, realizada em 13 de 10 de 15, é só a decisão de publicar a resolução, tá? encaminhar os autos do processo ao Ministério e Ministros da Energia com a recomendação para declarar a caducidade da concessão otorgada à SPMGF Energy Serido Transmissor de Energia por meio do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nº 17 de 13, celebrado em 9 de outubro de 13, sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial, as previstas no artigo 87 da Lei 866-93. E, por fim, determinar a SCT que tome providência relativa à execução da garantia de fiel cumprimento. É o voto. Em discussão. É aqui só, então, para não deixar dúvida que nós estamos fazendo, é só naquela decisão que tomamos anteriormente, a compreensão inicial era que nós poderíamos praticar o ato, né, de caducidade da concessão. Numa avaliação da Procuradoria, ela entendeu mais prudente que a gente recomendasse para que o poder concedente praticasse o ato, é isso? Dado que é um assunto que tem algum potencial de ser judicializado, eu acho que é absolutamente prudente essa recomendação da Procuradoria. Portanto, nós mantemos a decisão que tomamos anteriormente, só que, ao invés de praticar o ato, portanto, não publicaremos a resolução e encaminharemos o processo com toda a instrução, recomendando essa providência de caducidade por parte do poder concedente. Exato. Então, em votação. Com o relatório. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por anular de ofício, a decisão de publicar a resolução autorizativa, conforme decisão proferida na 38ª Reunião Público Ordinária, realizada em 3 de 10 de 2015, e encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação para declarar a caducidade da concessão otorgada à SPMGF, Energia Ciri e Dor, Transmissora de Energia Limitada, por meio do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão de energia, 17 de 2013, Anel, celebrada em 9 de outubro de 2013, sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as previstas no artigo 87 da Lei 8.666 e por determinar a SCT que tome as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento. Próximo item.